E sai de uma rola eu vou te recomear de novo Anotar meu telefone se quiser me calma Eu e ela na minha beia me dê oi ela assim E meu filho ficou marcado no bicho L.C.D.G. Na piscina da parede, na piscina da cidade Eu tô tipo o corpo dela, tá pegando o fim E só de marola eu vou te comer de novo Anotar meu telefone, se quiser ligar pra mim E só de marola eu vou te comer de novo Anotar meu telefone, se quiser ligar pra mim Eu tô tipo o corpo dela, tá pegando o fim E só de marola eu vou te comer de novo Anotar meu telefone, se quiser ligar pra mim Uh, 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 uh Obrigado.